Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game. Ai, minha nossa senhora, assustador pra vocês. Gente, eu estou aqui no Mr. Dog Scary Story, alguma coisa assim, galera. Eu vou colocar aí no título e na descrição pra vocês. E é um game, galera, que eu achei na Play Store e que fala... Olha só! Ele vindo! Ai, mamãe! Diz que ele é o filho da Granny e do Grandpa. Eu não entendi nada. Diz que a gente tem que escapar da casa deles. Então, não sei se é o filho da Granny e do Grandpa. Tô começando aqui junto com vocês pra tentar descobrir quem é. E ele chama Mr. Dog, senhor cachorro. O que será que tem a ver com cachorro, meu povo? Gente, eu vou deixar de palavra secreta, cachorro, beleza? As primeiras pessoas a comentarem a palavra cachorro vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar o like também, galera, e se inscrever no canal. Tô muito curiosa pra entender o que é esse game. Então, bora pro game! Ai, olha lá, galera, nós temos capítulos. Capítulo 1, 2, 3 e o bônus. Vou começar pelo primeiro, beleza? Bora pro capítulo 1. Vou deixar no clássico. Tem fantasma fácil, clássico pesado. Ai, mamãe! Vou deixar no clássico. Olha lá, gente, eu tô muito ansiosa. E olha lá, galera, parece que a polícia tá na porta. Então, a gente pode ficar tranquilo, né? O que que é isso? Eu tenho que subir. Olha, galera, eu tô subindo meio que numa lixeira pra enxergar. E eu gostei já do gráfico, achei bem top. Ô, trouxa! Tu vai entrar na casa do cara? Meu Deus do céu, mas é muita trouxice. Gente, eu não sei o que que eu faço. Ele tava indo por ali. Será que eu sigo ele? Que eu vi ele indo por aqui, né? Será que a gente vai atrás dele? Eu vou dar uma explorada. Não diz o que que é pra gente fazer. Olha, olha. Ai, tem um cachorro... Ué, gente, tem um cachorro do mal! Galera, tem um cachorro do mal. Ele nos pegou. E nós temos, pelo visto, cinco vidas, porque a gente já morreu e tem mais quatro. Então, galera, eu vou tentar mais uma vez. Bora lá. Gente, volta aí. Acho que a gente precisa entrar dentro da casa, então, porque lá atrás tem um cachorro assustador. Ai, minha mãe. Ai, mãe. Ai, caiu no buraco! Ai, ele vai pegar! Ai, gente. E agora? O que que eu faço, pô? Galera, é muito, muito difícil. Mas vamos tentar mais uma vez. Ai, a gente volta da onde a gente cai. Beleza. Tá. Tô aqui. Ali tem uma porta. Aqui abre um guarda-roupa. Abre. Ah, show, galera. A gente consegue se esconder do Mr. Dog no guarda-roupa. Beleza. E, pelo visto, ele deve ter realmente alguma coisa a ver com a Granny, com o Grandpa. Porque é o mesmo estilo, né, galera? A gente tem que sair da casa. Temos cinco vidas. Ele pega... Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Chave mestra! Conseguimos uma chave importante. E ele ainda tem um cachorro que não é bonzinho igual os meus cãezinhos, não. O Pimp e o Picles. Ele é do mauzão, galera. Do mauzão. Tô com medo de abrir. Vamos devagarzinho. Pra gente não dar de cara com ele. Beleza, galera. Saímos aqui aonde, ó. Ai, minha Nossa Senhora! Tá tudo cheio de sangue. Carne. A gente pega carne? Você precisa de uma faca. Tem uma faca aqui, ó. Machadinha. Serve? Carne. Beleza, peguei carne. Peguei? Ah! Será que dá pra eu dar essa carne pro cachorro? Agora que eu pensei nisso, galera. Deve dar pra dar essa carne pro cachorro e ele ficar mais de boa, né? Então, a gente tem... Onde fica as coisas que a gente tem? Porque eu deixei, então, a chave aqui. Onde tá as coisas que eu tenho? Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui é só a sensitividade, galera. Eu queria saber se tem alguma mochila que fique a nossa chave, galera. Porque eu peguei a chave mestra. Beleza. E peguei a carne. Como é que eu troco a carne pela chave mestra? Não faço ideia. Sei que eu... Ah, a chave tá aqui, ó. Outra chave. Dá pra pegar tudo? Não. A gente vai soltando, gente. Isso é que é lascado. E a chave mestra que eu tinha achado? Eu joguei aonde? Ah, meu Deus do céu. Essa é a chave preta. Beleza. Então, a gente já sabe que tem um pedaço de carne aqui que dá pra gente pegar. Tá bom. Vamos ver se aqui abre. Abre. Gente, tem muita coisa. Tem outra carne aqui. Pelo visto, ele é tipo açougueiro também, né? Aqui tinha aparecido alguma coisa. Aqui, ó. Mais uma. Outra carne. E aqui abre. Abre. Nada. Gente do céu. Esse fio da velha e do velho tá difícil, hein? Tá de lascar ele, hein, galera? Tá de lascar. Aqui tem um rádio. Rádio. Ah, não vou ligar, né? Que eu não sou trouxa. Ele vai vir atrás de mim. Aqui tem um machado. Mas eu não sei o que que a gente... O que que é mais importante pra gente aqui. Motor. O motor a gente não consegue fazer nada. E aqui é um guarda-roupa que eu acho que só nos escondemos. Tá. Tem uma crowbar ali. A gente pega essa crowbar? Não. Beleza. Bom. Vamos ver como é que a gente faz pra sair dessa lasqueira. E o que que a gente vai precisar? Porque aqui a gente tem um machado. E a carne, né? Beleza. Vamos lá. Ai, mamãezinha. Hum. Tem alguém aqui. Ai. Calma. Eu vou te salvar, amigo. Meu Deus do céu. Ele vai virar carninha. Como é que eu vou salvar ele? Você mal se salva, Renatinha. Minha Nossa Senhora. Calma, amigo. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver como é que eu faço pra ir lá resgatar ele. Dá pra eu tirar daqui? Não. Não dá. Amigo, eu queria te ajudar. Minha Nossa Senhora. Eu clico, mas não vai. Não dá pra tirar daqui. Talvez uma... Ah. Se eu pegar o machado e tentar quebrar ali. Vamos fazer uma troca aqui, ó. Vou trocar o machado pela chave. A chave tá aqui. Beleza. E eu vou tentar quebrar ali. Será que eu quebro aqui, ó? Não vai. Nem aqui. Vou tentar quebrar as caixas pra ver se eu vou no meu amigo. Alá. Consegui. Gente, eu sou muito inteligente. Consegui. Ah, mas não adiantou de nada. Eu quebro. Ah, uma passagem. Uma passagem, galera. Ah, muito top. Muito top. Amiga, eu descobri uma passagem secreta. Então, eu vou deixar esse machado. Eu vou deixar ele lá onde eu deixei a chave. E vou lá na passagem secreta. Porque eu não sei se preciso desse machado de novo, né? Ainda tem a carninha, né? A gente não tem uma mochilinha, não. Não. É tipo a Granny mesmo, né? Ele é filho da Granny. É tipo a Granny. Já tô conseguindo viver um pouco melhor, né, gente? Alguma coisa estamos conseguindo fazer por aqui. Tô com medo de dar de cara com ou o cachorro ou o senhor cachorro, né? Porque ele chama senhor cachorro, mister dog. Pra cá tem mais coisa? Não. Então, a gente tem que subir mesmo. Eita, lasqueira. Que tem outras caixas. Então, vou ter que pegar o machado, galera. Não dá. Ah, eu tenho que pegar o machado pra gente conseguir, galera. Ir lá quebrar aquelas caixas da passagem secreta. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Até agora nada do mister dog. E... Até agora não, né? Porque ele já pegou a gente. Mas... Até agora... Nada do cachorro vi nem do mister dog. Então, vamos lá, galera. Beleza? Aqui já dá pra gente ficar em pé. Eu achei uma passagem secreta incrível, galera. E vamos ver se eu consigo quebrar as coisas. Acho que sim, hein? Quebrei. Quebrei todas as caixas pra gente conseguir subir. Vamos lá. Subi. Beleza. E onde eu fui dar, gente? Não sei. Que lasqueira é essa? Tem uma mochila. Aqui tem, tipo... Hum... Uma chave de fenda. Vamos trocar. Não sei se eu vou precisar. Mais uma chave eu já usei, né? E aqui sobe mais? Não. Aqui abre? Não. Não. Então, eu achei uma chave de fenda. Não sei pra que que vai servir. E a gente tem que lembrar que a chave preta tá lá embaixo. Ai, minha nossa senhora. Eu não sei como é que faz pra eu fugir daqui. E agora? Ou, mas eu saí na parte que tem o cachorro. Eu não sou trouxa de vir pra cá, né? Ah! Ah! O cachorro me pegou! Galera, o cachorro me pegou. Me lasquei. Mas nós temos ainda mais duas vidas. E eu vou tentar sair por outro lugar. Já que aqui a gente dá no cachorro, né? Vamos lá. Galera, vamos ver onde a gente saiu agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, que aqui não abre. Não abre onde eu saí. E agora? Tá lascado, galera. Se ele não abre, por onde eu saio? Abre porta. Não abre. Aqui eu acho que precisaria da chave preta, talvez. Talvez. Eu não tô com a chave preta. Aqui não dá pra ir. Como é que eu faço pra subir aqui, galera? Será que se empurra? Opa! Guarda-roupas. Não, aqui eu só entro. Isso daqui tinha que dar um jeito de empurrar pra lá, pra eu conseguir subir. Será que eu subo aqui, ó? Não. Bom, aqui também não subo, galera. Tem que ter a chave em algum lugar, gente. Porque essa lasqueira daqui não me ajuda a abrir nada. Opa, eu vi alguma coisa aqui. Ah! Achei, galera. Achei. Achei a chave mestra. Abri a porta. Mas e aí? Agora eu vou pegar a chave de fenda. Beleza. Beleza, galera. E agora a gente saiu naquele mesmo lugar que a gente tava aqui. Mas agora a gente tem a chave de fenda. Eu acho que eu tenho que ir com a carninha. Eu devo ter que ir com a carninha pra lá. Pra dar a carne pro cachorro, né? Mas antes eu vou ver se tem alguma outra forma da gente abrir aqui, ó. Será que vai? Não. Parece que a gente precisa de alguma coisa. Será que o machado aqui? Não. Onde eu deixei o machado? Eu vou tentar a carninha pro cachorro, galera. Aquela carninha que a gente tinha cortado. Pelo menos as coisas ficam feitas aqui. Diferente da Granny, galera. As coisas continuam feitas aqui, né? Então vamos lá. Não, mas a Granny também, né? Continua feita. Continua feita quando a gente morre. Viajei, meu povo. É óbvio que continua tudo feito. Não começa do zero. Beleza. Eu vou levar essa carninha. Pra gente ver se de repente o cachorro fica de boas com a carninha, né, galera? Vamos lá. Aqui tem o machado. Toma, toma a carninha. Ué? Eu tenho que... Ué, mas eu não consigo... Galera, não entendi nada. Eu acho que a carninha não adiantou pro cachorro. Me lasquei completamente e não sei o que fazer. Vamos tentar mais uma vez. Bora lá. Gente, eu ainda tô com a carninha na mão. Será que eu consigo... Vamos pegar a chave, né? Cadê a chave? Ué, agora mudou? Ah, meu Deus. Abre porta. Eita, lasqueira. Ah, tá aqui. Será, galera, que a gente consegue... Cadê a carninha? Tem que jogar a carninha? Deixa eu ver uma coisa. Mas aí, se eu jogo no chão, quando eu jogo, eu tenho que tentar ver isso, né? Eu vou tentar de novo. Porque não tem muito o que eu fazer. Eu tenho que ir pra cá. A não ser que eu pegue o machado e tente abrir ali. Pera aí, eu vou tentar pegar o machado. Vou trocar a carninha com o machado. E vou ver se o machado abre aquela porta. Vamos tentar, galera. Tá difícil. Tá difícil que esse cachorro é do mal, galera. Cadê o machado? Tá aqui, beleza. Peguei o machado. Deixei a carninha aqui. E vou descer. E vou tentar abrir. Minha Nossa Senhora, é muito difícil esse cachorro. Tá lascado. Vou tentar abrir a porta com esse machado. Não sei se vai dar certo. Mas a gente tem que tentar. Será? Aqui, ó. Não vai. Eu achei que pudesse quebrar essas madeiras, galera. E abrir a porta. Será que a chave preta que a gente tinha deixado aqui em algum lugar, ela abre a porta? Vamos ver. Peguei a chave preta. Nem sei mais onde tá. Ah, a de fenda tá ali. Beleza. E vamos ver se ela abre essa porta, galera. Não abre. Não abre. É, galera. Tá lascada. Eu vou ter que pegar a carninha. E tentar jogar na hora de dar pro cachorro. Não sei. Ou, às vezes, a carninha nada tem a ver com o cachorro. A gente tem que é correr. Não sei, galera. Não sei. Eu vou pegar a carninha. Cadê a carninha? Carninha. Vem aqui, carninha. Beleza. Será que o cachorro sobe nos lugares? Ai, meu Deus. Ai, mamãe. O cachorro vindo. Vocês viram? Eu vi. Eu vou jogar a carninha aqui, ó. Não dá pra pôr ela no lixo. Ah, ela cai quando põe no lixo. Beleza. Vamos tentar ver se joga ela aqui. Aqui, ó. Joga ela aqui, ó. O cachorro tá vindo ou não? Não. Ai, ali é a chave preta. Vamos trocar. Eu vi uma fechadura preta, pelo menos ali. Então, eu vou pegar essa chave preta. Deixar a carninha aqui. E vou tentar... Tá vendo ali, galera? Tá vendo ali, galera? Ah! Ah! Desce, desce. O cachorro não vai descer, né? A escada. Ele pegou a carninha. Sai correndo. Sai correndo. Ele pegou a carninha. Gente, ele pegou a carninha. Deu certo. Deu certo. Uai, cadê a minha chave? Aqui não é? Aqui não abre? É preta a fechadura. Vai se lascar. Ah, meu Deus do céu. Ele pegou a carninha, galera. Deu certo a minha tática. Deu certo. Deu certo. Ah, agora eu fiquei presa. Agora eu fiquei presa. Ele não deve comer aquela carninha há muito tempo, né? E pra onde eu vou? Pra onde eu vou, lasqueira? Pra onde eu vou? Ai, minha nossa senhora. Aqui, ó. Aqui não vem. Aqui é algum lugar novo. Tem várias coisas. Da onde vem o cachorro? Opa, o que que tá escrito aqui? Guarda-roupa. Uma chave verde. Vou trocar. Será que a chave verde adianta pra alguma coisa? Ai, meu Deus do céu. Logo, logo ele pega aquela carninha e a gente tá lascado. Ah! Galera, zero tentativas restantes. Deixa eu ver o que que acontece se eu por ok. Começamos do zero, beleza? Então, assim, eu achei muito top o game. Realmente é similar ao game da Granny, porque a gente precisa achar as chaves. Fugir da casa. Mas com a dificuldade de ainda ter o cachorro que ajuda o filho da Granny, né, galera? Galera, eu achei muito top, mas eu preciso saber se vocês gostaram do game. Gostaram do game? Deixa muito like. Se inscreve no canal. Deixa a palavra secreta que eu deixei lá no início. Porque se vocês gostarem muito, eu volto aqui e jogo, beleza? Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.